5, 4, 3, 2, 1 Tadam! Descolagem Vamos andar na montanha russa Agora, junta-te a Ham E vou infiltrar-me no controle da missão de Bariga como um crocodilo Luna Porquê que estás a falar com pronúncia inglesa? Estou a emitir pelo blog para o Discovery Channel Titã Hilariante E o membro mais recente do programa espacial, Cometa Controle da missão, estou a descolar Vocês acreditam que eles foram mesmo capazes de fazer o pofete de lábios? Hum, delicioso Numa aventura do outro mundo Aguenta aí, Cometa, nós vamos trazer-te Ele está feito, não é? Para salvar o nosso planeta As criaturas aqui são muito poderosas Do plano malvado de Zartok Despeçam-se, totós da Terra Alguém consegue percebê-lo? Prepara-te Este projeto é oficialmente esquisito Para ficares a bananar Entra, sai Entra, sai Acho que devem ter um parafuso a menos Está à altura da vingança Ei, Zartok Que bom ver-te outra vez Estás mais feio do que nunca Desta vez Eles não estão para macacadas Macacos no espaço Zartok contra-ataca E vai abaixo Vai bem abaixo Faz o moonwalk Olha aqui Tchau 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 Tchau